Música Convidando eles para esse momento, né? É, primeiro, né, de a gente entender essa parte da Paraíba como habitada, né, por nós humanos aí há muito tempo, não só após presença portuguesa, mas também pensar, né, durante toda essa aula do dia de hoje, como foi se dando o processo de ocupação pós colonização portuguesa, né? Então, esse é o grande conjunto de aula de campo que a gente quer fazer hoje, né? E, nesse sentido, registrar os esforços aí dos dois professores convidados, no sentido de estarem cada vez mais buscando, né, apresentar, no caso específico do município de Itaperuá, como parte desse processo, né, os esforços que ambos fazem, né? Eu falava para vocês, né, quando decidi utilizar o texto do professor Filipe lá, né, como um texto que tem uma riqueza profunda, porque mostra, inclusive, né, como no século XI, esse aqui já era habitado, né, por seres humanos. Aquele texto que vocês leram lá, aquela teoria, né, ela foi posta à prova, quando vocês estão aqui, de fato, verificando o que o texto dele diz lá, né, então, vocês estudaram o texto, debateram, viram como ele mostra, né, como esse fenômeno, né, é registrado em várias rochas pelo mundo afora, e aí a gente está aqui, logo, destacando e observando mais diretamente essa questão. Feito esse registro do objetivo maior da aula, também, é dizer assim, né, e justificando um pouco também, né, da dificuldade, entre aspas, isso é importante, às vezes, até que se tenha, de acessar o local, né, isso faz parte, mais recentemente, dos esforços deles aqui mesmo no município, de estarem dando visibilidade a esse espaço. E aí, quando eu estive aqui para uma palestra, né, acho que mês passado, né, inclusive, quando eu cheguei, dei aula para vocês falando que estava vindo aqui, vocês que pediram para estar aqui, acho que vocês lembram. Ah, o professor está lá, que escreveu, a Rocha está lá, com as inscrições, porque a gente não vai, naquele, a gente marcou para a próxima semana, e na semana seguinte, a gente avaliou que seria importante a gente estudar mais a história da Paraíba para só, então, vir aqui. E foi muito mais um desejo de vocês do que meu, mas veio a se somar, porque, assim, eu também quero e tenho contribuído, da maneira que posso, né, nesse movimento que o município de Itaperói está fazendo para, né, tornar cada vez mais, isso aqui é evidente, a gente costuma ver ou, é, conhecer outros locais onde isso aqui, né, é apresentado como uma riqueza profunda, gente. É, municípios que dão vez e voz cada vez mais significativa a esses registros, né, a essa riqueza que termina tendo município e muitas vezes não explorada, que é o nosso caso aqui. Eu não sei se eu já cheguei a dizer para vocês, mas eu fui professor aqui no município de História, professor de História aqui no município, né, entre 98 e 2004, 5, e não tive a oportunidade que vocês estão tendo aqui de, inclusive, de contribuir com a visibilidade desse espaço, né, e de outros tantos na cidade, né, e como isso está sendo tomado, né, em evidência agora, né, eu me coloco à disposição de sempre, quando, por exemplo, estiver dando a disciplina de História da Paraíba, uma vez ao ano, né, da gente dar essa ênfase, porque é importante, de fato. E aí acaba o registro, né, como eu tentava dizer lá no ônibus para vocês, vocês já conhecem, né, é o processo de interiorização da Paraíba, de ocupação, que se deu lá pelo rio Sucuru, é lá onde vocês estão, nós estamos, em Sumé, vem do Pernambuco, vem de baixo, não vem no sentido BR, João Pessoa, né, que tem essa BR hoje, João Pessoa, Taperuá, enfim, mas vem muito mais de baixo, né, do estado de Pernambuco, que já é do longo curso do rio São Francisco, né, então você tem o rio Sucuru, que é deságua dentro do rio Paraíba, né, que vai desabar o que hoje é Cabaceiras, onde o rio Taperuá chega, né, que é esse grande afluente, esse rio Taperuá que a gente vê o margeando aqui. Se você se jogar dentro desse rio e andar nele, pela areia dele, você vai chegar em Cabaceiras, sendo que a colonização não vai se dar no sentido, né, oeste e leste, se deu no sentido leste e oeste, pegando o rio, né, então foi, né, traçando esse percurso. Mas isso se a gente observar, e vocês discutiram isso muito bem, quando trataram dos povos originários, antes dos portugueses fazerem isso, os povos originários também fizeram isso, né, e sobretudo os povos tarairiúis, né, ou seja, ocupavam, as sesmarias que vocês analisaram, várias delas dão indícios de como a presença dos povos originários estava, já muito edificada aqui, né, quando vocês observam, por exemplo, né, que o requerente, né, o sesmeiro, aquele cara português, quando demandava uma sesmaria, dizia, na língua do gentil, isso aqui se chamava tal, né, eu costumo até brincar com vocês, quando eu digo assim, pô, como é que esse cara sabia, será que os povos originários deixaram uma placa, o nome desse sítio é tal? Então eles precisaram conviver com o povo originário para saber que... Enfim, né, eu queria fazer essa fala inicial, destacando, né, a importância de vocês estarem, né, com essa proposta de dar visibilidade a esse sítio, né, aqui, né, como algo muito positivo, e com isso já percebem, né, que ainda tem algumas questões de logística que vão sendo melhoradas aos poucos, com o aval aí do poder público local, com o aval do proprietário, que é, ali, ao invés de ser o arame, né, ser um passador, ser um puxigói, né, melhorar toda a estrutura aqui, enfim, para isso aqui ser cada vez mais valorizado, né, mas também, quando o Felipe me colocava das dificuldades, eu disse, não, a gente é acostumado, né, a pular cerca, quebrar cerca quando é preciso, e enfrentar esses obstáculos aí, isso não é nada demais, mas apenas justificar assim, né, que a gente está aqui numa proposta muito embrionária ainda, né, de dar cada vez mais visibilidade a esse espaço. É isso, eu queria passar a palavra a Felipe, né, que é o autor do texto lá, que vocês leram, né, e vocês agora vão poder, né, tratar daquele texto diretamente com o cara aí que escreveu ele, né, para enriquecer ainda mais, né, a nossa experiência aí em história da Paraíba. Eu sou formado em Física pela UEPB e tenho mestrado em Cosmologia pela UFCG e há alguns anos trabalho com Astronomia, né, na verdade desde de guri, mas de uns anos para cá eu trabalho na área de Arqueoastronomia, que é uma área transdisciplinar, interdisciplinar, na verdade, que engloba muitas disciplinas de várias áreas diferentes, né, incluindo Física, Astronomia, Arqueologia, História, e essa área recente aqui no Brasil e eu sou um dos poucos pesquisadores que está ousando, né, adentrar nessa área aqui, ainda é escassa, mas a gente está tentando trazer ela, né, ampliar mais essa área. Então, esse local aqui que vocês estão chama-se Sítio Arqueológico Lagoa do Escuro, né, foi denominado pelos arqueólogos locais devido a uma lagoa com coloração escura que a gente tem próximo aqui e esse sítio ele é considerado, né, por mim, por nós historiadores como um dos mais importantes locais aqui da nossa cidade em termos de importância histórica. Por quê? Porque nós estamos diante de um painel, né, com pedra que foi previamente polida para receber essas gravuras. Nós temos dois tipos de arco-peste aqui. Temos as gravuras em baixo relevo, né, que nós chamamos de tapatearas, em latim, é pedra gravada. E também temos pinturas, né, que são feitas com pigmentos. Por exemplo, geralmente a gente fala que o artista, né, entre aspas, após ele fazer as suas pinturas e gravuras, enfim, o artista geralmente assina, né, mas nós também temos a assinatura aqui do artista, né, que é uma mão, aqui, uma mão esquerda, né, ele embebedou a mão de tinta, né, de pigmento vermelho e carimbou aqui, vocês estão vendo a mão aqui esquerda, basicamente a altura da pessoa que fez as gravuras, ou de uma das pessoas, né, que provavelmente fez as gravuras. Aí, onde é que eu entro? Onde é que um físico, um astrônomo, entra nessa história? Eu estive aqui em 2013 com o filho de Ariano Suassuna, meu nome é o Dantas Suassuna, que por acaso também é artista plástico, como eu. Eu também sou desse ramo da arte. E a gente esteve aqui para fazer uma oficina de arte-peste, né, estive aqui com alguns artistas da cidade e conheci o local, né, até então estava intacto. E dois anos depois, infelizmente, depois que a gente começou a divulgar as fotos, vieram vândalos aqui e vandalizaram o local, que vocês podem ver aqui, ó. Temos órgãos sexuais e temos essa cruz. Ou seja, essas três figuras não estavam aqui quando a gente veio aqui. E aí eu me preocupei, né, com essa forma de tratar um monumento, digamos assim, tão importante para a nossa cidade. E aí eu comecei a entrar em contato com alguns artistas.